Paulo Caraca, mano, acabei de ver o direct Livão Doeu Ah WTF, mano, o paraquedas não abriu A gente tem que dominar essa área por maior parte de tempo E aí com isso a gente vai juntando pontos E aí tem um número de pontos que eu não lembro Quanto é exatamente Quando a gente atinge, a gente ganha É tipo um conquest, tá ligado Mas com a matriz ele é bem tático mesmo, cara Porra, nem fala, Vinícius Eu já tava pensando que isso ia acontecer Que eu ia andar meia hora pra chegar aqui E ia tomar só uma balinha Mas até que eu consegui Um cara morto ali do meu time Essas marcações em verde São os meus aliados Os caras do meu time As marcações em vermelha são os aliados do meu time Que tombaram, ó, o cara já salvou, né Salvamos, o cara salvou E assim, o foda é Tipo assim, tem helicóptero, tem jato, tem a porta É tipo uma tree field, mano, só que muito maior, tá ligado A treta só tá rolando nessa parte do mapa aqui, mano Mas o mapa é isso aqui, ó São quilômetros É muito gigante o mapa Mas na eliminatória foi meio complicado, tá ligado Porque quem ganhou foi um cara Foi um time lá E esse time desses caras, os caras são pro, tá ligado? Tipo pro mesmo Os caras tem equipe e tal Mas é complicado Os caras jogam o jogo direto A gente quase não joga Nem eu, nem o Parva, mas É, bem mais tático que o BF Com certeza, sim Ai! Eu escutei o barulho, mano Do cara, eu só dei o tempo que eu ia fazer Ai! 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 Mas tinha algum veículo aí Marcando ali também Hoje tu vai ver a diferença de uma live comigo e sem mim Quanto que eu disse de loito? O arma 3? Mano, o arma 3 Ele depende, mano Ele vira e mexe e ele tá em promoção Eu acho que é dali Ó, desceu uma galera aqui, ó Esses caras são inimigos Mano, eu não tô entendendo que eu tô tomando tiro pela parede, velho Ah não, foi o Xi'an Filho da puta É porque eu vi o tiro vindo da minha frente, tá ligado? Mas era o maldito do Xi'an que passou O Xi'an é um avião gigante Escruto pra caralho Erics Pra quem não sabe O PUBG Ele foi criado inicialmente nesse jogo aqui, mano O PUBG Ele era... Ele... Surgiu de um mod... Ai meu Deus O moleque não tá nem correndo De senão eu tiro com o outro bem Deixa a porta Não, o H1-Z1 também O H1-Z1 também, pô O primeiro jogo desses aí que surgiu foi esse aqui, pô Foi o arma 3 Era o modo Battle Royale E é o cara que criou o P-U-B-G E é também o cara que criou o H1-Z1 Quem criou o H1-Z1 é o mesmo cara que criou o P-U-B-G É o Brandon Green Ele criou esse mod Que era o modo Battle Royale Tá ligado? De morto, tipo assim O boneco aqui tem várias posições, ó Ele vai mudando, ó Isso aqui tudo é posição de tiro, tá ligado? De lado Tem essa posição de tiro aqui deitado Aí tem uma parada que eu fazia Que era o T-Trolley Que era o vídeo Que eu fingia de morto Eu fazia assim, ó Bota aqui nessa posição Aí o boneco fica aqui Aí a mão fica dentro do terra, tá vendo? Aí o cara acha que o boneco tá morto Aí o cara passa Não tem de nada, tá ligado? Óbvio que a gente vai tentar A gente vai tentar hoje Mas sabe que tipo assim Tem que... Ó o cara ali, ó o cara ali Acho que vai tirar mano, hein, tio Por fora dessa posição, porque tem um esquema, se o cara ficar ligado, é que o boneco mexe a cabeça. Quando eu viro a câmera, tá ligado? Foi esse cara que passou. Que lançou esse míssel. Ele tava com a basuca nas costas. Cadê o tanque, mano? Só pra me zoar. É aqui dentro que eu tenho que... Tô correndo até aí, falta 700 metros, tô vendo essa zoeira aí pelo celular. Mano, tô tentando chegar ali, mas tá foda. Eu achei que por aqui era uma boa, mas... Acho que eu me enganei. Eu preciso entrar aqui, mano. Nossa, agora que eu reparei no mapa, nosso time tudo tá vindo a pé. Atrás de mim, mano. Relaxa, nosso time já tá aqui na posição. Porque se eu ficar aqui eu ganho dois pontos, tá ligado? Ao invés de ganhar um só. O objetivo é fazer 100 pontos. Tem um cara ali, tem um cara ali. Esse também tá no circo. Vira o cara ali na varanda ali, ó. Ali, ó. Olha lá. Helicóptero pousando bem aqui. Inimigo. Relaxa, relaxa. Ó. O helicóptero bateu. Mas ele não morreu, não. Mas assim, se eu ficar aqui, pra mim é bom. Porque eu vou ganhar XP. Ó, os caras tão lá, ó. Os caras vindo tudo ali, irmão. Cadê o cara que tava ali? Nossa, velho. Corri isso tudo pra tomar uma bazucada do tanque. Caralho, eu vi a bazuca explodindo, mano. Eu vi onde você morreu. Porque eu vi a bazuca explodindo. Agora mais uma luta pra chegar aí. Ih, o círculo vai mudando de posição, tá ligado? Olha, agora o tamanho tá ali. Ah, não vou com esses malucos de ali, não. Vou tentar comprar um carro aqui. Vou tentar de carro mesmo. Um caiu, um caiu. Tô achando que é bombeiro aqui. Acabou a munição, mano. Aqui ele quase morreu, mano. Ele não morreu, mas ele quase. Teve um que entrou, foi pra dentro ali. Tacou a granada aqui. Ai, ai. Ai, ai. Filho da puta. O cara me tacou a granada, velho. Eu só vi a granada voando ali na direção. Passou o maluco correndo. Passou dois. Atirei, só que ontem não morreu, cara. Foi sacanagem. Mas fiz o bom trabalho. Atrás do muro ele só jogou pra cima. Boa noite, Dovar. Mas até que a tática foi boa, fala tu. Funcionou. Eita, caralho. Fica porra. É, pra desviar dele. O helicóptero tava vindo de frente pra gente. Boa noite, senhor. Depiante. Agora é Uber, porra. Agora é Uber. Cês tão ligado que no Uber aqui o bagulho é diferente. O bagulho da cena é pra dar pra dominar, né? Nossa. Os caras tão comprando hard. Valeu, grid. Até mais, meu mano. Agora é a estratégia. Tem dois caras do nosso time. Um do lado do outro. Um vai morrer. Um vai explodir. É, que aí o outro... O cara vem aqui na minha garupa. Que negócio nas minhas costas aí. Alguém vai chegar vivo. Ó o avião. Fui bem. Tem o Xi'an e o jato. Tem o Xi'an e o jato. Os caras, tipo, tão voando em cima da base. Literalmente. Ah, velho. Fode. Vamos a pé, William. Só falta ver uns snipers também. Comperar a nossa saída. Tá, tu acha que não tem? Mas vamos lá. Tenta abater eles. Não tem como. Não tem como. Porque eu não tenho level. Você precisa de level pra poder comprar os equipamentos, tá ligado? E aí você precisa... Três quilômetros adoro. Vamos bater um papo, cara. Você precisa ter level pra poder comprar os equipamentos. Quanto maior o seu level, melhor os equipamentos que você libera. E aí a bazuca eu não tenho. Eu acho que é level 10. É, vamos até, né, William. É o jeito, ó. E aí a bazuca eu não tenho. Quatro hitscoys você tem, Sala. Vou ver se ela aceita a sua proposta. Boa, Jason. Trança pequena pra dar uma ajuda na gameplay. Valeu. Doze. São exatamente... 8 e 51. Se eu não morrer até 8 e 56... Ih, morreu. Se eu não morrer até 8 e 56, eu dobro os seus hitcoins. Acho que... Será que eu consigo... Aí, eu acho que eu vou ver também. O cara level 65, mano. Tá de tanque. Ah, mano, não pode, mano. Ai, ai, ai. Ganhou, é, ganhou. Vamos, Sala. Vou dropar seu hitcoin daqui a pouco. Vou esperar o William vir aqui me salvar. Vai me salvar, William? Ó o William chegando no mapa lá em cima. Lá em cima tem o mapa, você vê lá. Vou tentar, vou tentar. Tô descansando. Tô descansando aqui pra conseguir chegar no pico. Senão eu vou chegar lentão. Ai, ai, mano, na moral. Me salva, William. Me salva. William! Mano, isso foi muito escroto. Eu ia falar, mano, tá ligado? Eu ia comentar, tipo... Caralho, eu acho que o cara tá campeando de tanque. Tem um soldado. Me morre. É, tá afuado, tá afuado. Ai, ai, deu na um, William. Ai, mano, isso foi muito escroto.